O que é que poderia ser o tipo de equipamentos a utilizar em uma eventual discussão? No Algarve temos uma limitação que são os 200 metros de profundidade e logo aí as soluções de torres de prospecção de petróleo, que como existem por exemplo no Mar do Norte, ficam logo hipotocadas, porque no Mar do Norte estamos a falar de 70 metros de profundidade máxima e portanto construir torres com alturas superiores a 200 metros, já estamos a falar da altura da Torre Eiffel e portanto já não é economicamente viável e tecnologicamente já é importante. É muito difícil e portanto para essas profundidades já temos que começar a utilizar outro tipo de soluções e outro tipo de estratégias, nomeadamente plataformas semisubromersíveis, plataformas com pernas tensas, ou seja, ligadas ao fundo por tendões, chamadas TLPs. temos que começar a pensar nas soluções mais avançadas que têm sido utilizadas no pré-sal do Brasil, por exemplo, os navios VPSO, que são navios de posicionamento dinâmico e que fazem toda a operação como se do navio se tratasse, que está no mesmo sítio toda a sua vida. Ou seja, é de facto uma solução engenhosa, bem pensada e que só é possível através de posicionamento de satélite e da garantia de que o navio de facto não sai da sua zona de funcionamento, ou seja, ele pode oscilar em redor de um ponto, que é o ponto central, mas não pode sair muito daquela zona, sob pena de desligar toda a rede de pipelines que está conectada consigo. Portanto, se pensarmos no Algarve, muito provavelmente iremos pensar em soluções parecidas com essa, tanto para gás como para o óleo, porque também no gás muito dificilmente vamos encontrar poços que possam ser ligados à terra como Poseidon. Eventualmente poderão ser ligados à Poseidon, essa era uma das ideias da Repsol, mas dificilmente conseguiremos ter distâncias que permitam uma exploração viável a partir de terra. De qualquer forma, seja qual for a solução que se encontre, essa solução tem sempre riscos, como é óbvio, não é? E tem sempre respostas tecnológicas a esses riscos. Portanto, amanhã procurarei abrir-vos um bocadinho a porta de como é que os engenheiros olham para esta questão do risco e como é que fazem a sua gestão, tanto na fase de projeto como na fase da operação das próprias infraestruturas. Obrigado e até amanhã.